Olá, olá a todas outra vez. Este filme tem como objetivo fazer duas revios, uma da Elf e outra da Boticário. Quanto à Boticário, eu fui contactada pelo Daniel, o responsável da marca aqui em Portugal, e ele teve a habilidade de me presentear com três artigos para o sorteio que se está a realizar no blog, www.soferreira.com.br, o meu blog, o link aqui, e são três artigos que acompanham um kit de verão. Tem como composição, em essência, este saco, que é muito, muito, é laranja e castanho, que diz, basicamente, eu quero, eu posso, quero sol, quero praia, bronze, seduzir, namoro, viver, eu quero, eu posso. É a lema deste trabalho da Boticário, tem uma molinha em tudo, no saco, é de um material resistente, vão para a praia, é muito agradável o saco. Depois do saco, eu no blog tinha dois produtos que iríamos sortear, e um deles não é exatamente o que vamos sortear, e eu vou explicar o porquê. Porque eu fui à loja, e estive a ver os produtos de sol, e é que sei que este produto que eu trago é mais indicado para as minhas leitoras. E eu vou explicar o porquê. É o óleo bronzeador de urucum e canela. Urucum é o óleo que os índios usavam, na América Latina, os índios usavam para deixar o seu corpo mais bronzeado. E por isso é, sem dúvida, uma boa compra, e neste caso uma boa prenda, visto que tem um cheiro fantástico a canela. A Liliane da loja lembrou-me que no Brasil se utiliza muito morena cor de canela. A ideia é mesmo essa, e ficámos com essa cor de canela. E efetivamente, ele tem um cheiro muito agradável e tem FPS 3. Este óleo eu aconselho a usar para peles mais morenas, visto que é preciso um cuidado com o sol. No entanto, também tem um bloqueador solar, multi-activo. Este bloqueador solar é FPS 30, tem uma textura muito, muito agradável. E é uma loção suave que acaba por fumar uma película protectora na pele que previne os efeitos nocivos do sol. Então, bem, são estes os 3 itens que serão sorteados. Para além disso, o objetivo do filme, como eu disse, era fazer uma review dos produtos da Elf e os produtos do Boticário. Porque o Daniel, para além de oferecer os 3 produtos para o sorteio, ofereceu-me também alguns produtos de maquilhagem que eu parei o experimentar e poder dar a minha opinião no blog. Então, os 3 produtos que eu comprei foram... Com licença... Foram estes... Eu já tirei este da caixa... O brilho de lábios, uma paletinha de sombras e um batom para os lábios. Começando pelo brilho de lábios, ele tem esta cor mesmo girly, no entanto, ele não é tão cor-de-rosa assim. Aproveito para indicar que é um aplicador em pincel, o que é muito agradável em vez de ter aquelas esponjinhas. Ele está nos meus lábios agora, já há algum tempo, e é mais ou menos neste tom. De qualquer forma, irão estar suados no blog, para que possas poderem ver-os melhor. O batom é um nude. Ah, quanto àquele lip gloss, ele tem uma hidratação extrema. Embora se citam os glitterzinhos, acaba por ser uma sensação de hidratação muito boa. Este é o batom. É um batom com uma embalagem muito agradável, muito fina, que é dourado, e ele é nude. É um batom muito simples. Efetivamente, este batom, a única coisa que deixa a desejar dele, a hidratação é ótima, mas a única coisa que deixa a desejar é o sabor. Tem um sabor de batom mesmo, sei que me faça entender. Assim, um sabor forte. De resto, é tudo impecável. Depois tenho também, aqui, esta paleta da Boticário, que quase que parece uma pedra, encaixa assim na mão, para vocês verem o tamanho. E é composta por três sombras. Duas mais escuras e um iluminador. Traz dois pons minhas que eu não uso, mas... Já usei ouço para esta maquilhança, em que vocês poderão ver o tutorial aqui. E... Estes são três tons. Um bronze, um vinho roxo, que também dá para os castelhos, depende da cor que usamos. E um iluminador. Este iluminador é fantástico. Tanto dá para a zona do si invertido, como para a arcada da sobrancelha, para o lacrimal. É preciso saber dozeá-lo, mas, efetivamente, é muito bom. Da Boticário, foi tudo o que trouxe. Quanto às sombras, são muito pigmentadas. Tem uma duração muito boa. Eu posso dizer hoje, no final do dia, quanto tempo é que me durou mesmo nos olhos. Mas, pronto, ao menos, não tem um cheiro agressivo. Escolhendo o batom, que tem um cheiro assim mais agressivo. De resto, não tem qualquer cheiro agressivo. E são muito fáceis de trabalhar. Muito esfumáveis, digamos assim. Não sei se estou para oferecer isto, mas pronto. Da Elf. Ora bem, comprei um Natural Lash Kit. Que vem até com as instruções de compor as pestanas, mas, sinceramente, eu tive muita dificuldade em meter. Eu tenho os olhos. Não sei se conseguem ver. Espero que não consigam, que é bom sinal. De qualquer forma, é complicado. Eu nunca tive nada tão complicado para usar em maquilhagem. Nada foi tão complicado para mim do que pôr as pestanas perdiças. Mas foi a primeira vez. Vamos conseguir. Há de ficar melhor. Espero. Mas, depois comprei este blush. Que é super pigmentado. Só um bocadinho para vocês verem. Olhem. Ficou logo. Por isso é muito... Tem que ter muito, muito cuidado de usar. Comprei também um Lip Pumper. Um Pumper Lip. Que tem esta zona, esta parte transparente. Que faz com que os lábios piquem. Para aumentar a circulação sangue no vinho. E fazer os lábios mais inchados. E esta é um tom de dourado. Mas os meus lábios ficam mesmo muito. Para além disso, comprei duas Cream Eyes Shadows. Estas duas Cream Eyes Shadows. Esta em tom de vinho e cor de rosa. E esta em tom de cinzento e preto. São duas bases, digamos assim, de sombras. Para voltar a palavra. E eu gostei muito de usar. Mas com Primer por baixo. Se não usar Primer por baixo. Ele acaba por condensar aqui nas dobras do olho. No côncavo. E fica mesmo muito feio. Tem que se usar mesmo um Primer. Porque senão isto não funciona mesmo. Eu já tenho algumas maquilhagens feitas com ela. E usei durante o fim de semana toda. Que eu tive fora. E foram fantásticas. E pronto. Acho que é tudo. Estava aqui a olhar. Mas acho que é tudo. Todos estes produtos que comprei. Estou muito satisfeita com eles. Gostei imenso do atendimento na Boticária. A Liliane foi impecável. Fez uma maquilhagem muito, muito bonita. Que eu depois vou postar para vocês verem. E hei de fazer o tutorial dela também. Foram todos impecáveis. Incluindo mesmo, por exemplo. A Elf teve uma duração de uma semana. Que demorou a ver os produtos. Também foi impecável. Pronto. Não tenho mais nada a dizer. Só que vejo no sidebar o link para o meu blog. Onde poderão se inscrever no concurso. No sorteio, peço desculpa. E bastará deixar um comentário com o seu nome e o email. E bastará aguardar pelo 31 de Julho. Onde poderá ver se foi ou não sorteado o seu nome. Agradeço a todos aqueles que me estão a ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.